No capítulo desta quarta-feira, Mosquito levará um buquê de flores para Brenda e a convidará para sair com ele. Confira os outros destaques do capítulo, mas antes já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Mário não se convencerá da história que Pendleton contou sobre Esther. Duval conversará com Mosquito e pedirá ao rapaz que tome conta da padaria durante suas férias. Pendleton produzirá um vídeo para incentivar o uso de tecnologia na educação. A professora Débora fará um outro exame de DNA para confirmar que Afonso é o pai de seu filho. Mirella revelará aos amigos que eles irão fazer uma apresentação de dança no musical de final de ano. Henrique decide tentar conquistar Gleice e com medo da reação dos filhos, a mulher dificultará a aproximação dos dois. Marcelo e Luisa começarão a planejar os detalhes do casamento. Nancy descobrirá que Violeta está envolvida com Valdisley nas suas tramóias. Estes são os destaques desta quarta-feira. Tchau e até breve!